A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 O Alexandre parou para avisar ali, senão ele ia passar em cima dos caras. O Alexandre parou para avisar ali, senão ele ia passar em cima dos caras. O Alexandre parou para avisar ali, senão ele ia passar em cima dos caras. O Alexandre parou. O Alexandre parou para avisar ali. O Alexandre parou para avisar ali, senão ele ia passar em cima dos caras. O Alexandre parou para avisar ali, senão ele ia passar em cima dos caras. O Alexandre parou para avisar ali, senão ele ia passar em cima dos caras. O Alexandre parou para avisar ali. O Alexandre parou para avisar ali, senão ele ia passar em cima dos caras. O Alexandre parou para avisar ali, senão ele ia passar em cima dos caras. O Alexandre parou para avisar ali, senão ele ia passar em cima dos caras. O Alexandre parou para avisar ali, senão ele ia passar em cima dos caras. O Alexandre parou para avisar ali, senão ele ia passar em cima dos caras. O Alexandre parou para avisar ali, senão ele ia passar em cima dos caras. O Alexandre parou para avisar ali, senão ele ia passar em cima dos caras. O Alexandre parou para avisar ali, senão ele ia passar em cima dos caras. O Alexandre parou para avisar ali, senão ele ia passar em cima dos caras. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.